Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre uma história que está na Bíblia, em Marcos capítulo 5. Creio que a maioria já conhece, mas para você que não conhece, de uma forma diferente, cantada. Mas antes de cantar, vou lhes falar um pouco da história a respeito de Jairo. Jesus estava atendendo um chamado daquele homem e estava indo curar sua filha. Quando no meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue e toca em Jesus. E Jesus para e aquele alvoroço e todos os seus discípulos que estavam ali dizem, Senhor, mas todos estão te tocando. Eu queria que você pensasse agora. Agora já pensou você estando em algum lugar e todo mundo começa a te tocar, mas alguém te toca diferente. E você vira, não, não, alguém me tocou diferente. E foi isso que aconteceu com Jesus. E Jesus disse, porque de mim saiu o poder. E logo em seguida Jesus continua indo em direção à casa de Jairo. Só que no meio do caminho vem os seus amigos, os amigos de Jairo. Vem e lhes diz que a garota já tinha morrido, que não adiantava mais seguir aquele Deus, aquela pessoa que era Jesus que estava com ele. Mas Jesus olhou para Jairo e disse para ele, não tema, creia somente. E pensando em todas essas coisas, Jesus foi até a casa dele, Jesus pega, entra no quarto com os pais da garota, toma ela pelas mãos e a levanta e ressuscita aquela garota. E pensando em tudo isso, escrever essa canção, talvez seria uma maneira de comunicação que você possa compreender melhor do que talvez um vídeo, talvez uma mensagem. A música é um meio de comunicação universal. Então eu vou te contar essa história novamente, só que cantada. Ele também creu Mas no caminho Jesus se ocultou E logo a notícia Jairo sua filha Já correu Deixa esse Deus Nada podes mais fazer Então Jesus falou Não tenhas medo Não tenhas medo Tão somente Crer Tomou-a pelas mãos E a levantou Se eu permanecer em ti Abençoado Abençoado serei E como Jairo esperou E a menina levantou Se eu permanecer em ti Abençoado serei E como Jairo esperou E como Jairo esperou E a menina levantou Abençoado serei No Senhor No Senhor Abençoado serei E o Senhor É interessante Interessante Que aqui no canção Temos aprendido A esperar no Senhor E a lutar E Jairo foi abençoado Porque ele esperou E ele ouviu a palavra de Jesus Não tema Crê somente E a lutar